Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui para mais um vídeo. E como diz aí no título, você já sabe o que se trata, que é o quê? Isso mesmo, gente. É uma hidratação caseira, tá? De quiabo. Isso mesmo, gente. Meu cabelo, ele está meio que, ó, precisando de uma hidratação. Eu me descuidei esses dias com meu cabelo, não fiz pré-shampoo do jeito que deveria ser feito. Então, eu estou sentindo que meu cabelo está bastante seco, bastante ressecado e está precisando repor a água dos filhos. Então, eu vou fazer uma receita caseira de uma hidratação de quiabo. Vocês conhecem? Já fizeram? Se não, então vamos aprender agora. Então, vem comigo! Roda a vinheta! Gente, eu pedi para a Yasmin cortar os quiabos para mim, tá? Ela vai cortar. Se eu não me engano, acho que ela foi cinco quiabos. Ela vai cortar. Eu vou deixar de molho por 24 horas. E depois, no outro dia, eu vou fazer a misturinha e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, bora! E depois, no outro dia, eu vou fazer a misturinha e vou fazer a misturinha. E depois, no outro dia, eu vou fazer a misturinha. Então, gente, depois que a Yasmin cortou o quiabo, ele ficou de molho. Ó, olha essa babinha, tá vendo? Eu botei ele de molho e deixei na geladeira por 24 horas. Aí, eu vou pegar essa peneira aqui, vou colocá-la aqui e vou peneirar essa babinha para não ter que cair, gente. Olha só como é que fica. Dá para vocês verem aí? Ó. Vou peneirar a babinha, ó, todinha. Ó, passei na peneira para não ter que ficar caindo semente. A gente está muito encorpado, muito encorpado. O quiabo fica feio? Fica feio. Mas, o resultado é incrível. Ó. Depois de eu ter passado na peneira, olha aqui a babinha. Vou dar uma sacudida aqui. Ó, gente, ficou uma babinha, tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê? Vou usar como base esse Iamasterol aqui, ó. Iamasterol ácido hialurônico. Por quê, gente? Ele é um produto que é bom, porém não é potente. Então, se eu quero ver uma diferença do quiabo, eu preciso usar um produto que não seja tão potente. Então, eu vou usar o Iamasterol. Pode ser também uma máscara da Scala. A máscara mais baratinha que vocês tiverem, você pode usar. Que é para poder vocês verem a diferença que realmente é o quiabo que está fazendo a hidratação, entendeu? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Essa misturinha, gente, vai usar eu e a Yasmin, tá? Vou pegar uma colherzinha aqui para mexer. Essa aqui, ó, é de plástico. Parece de metal, mas é plástico, tá? Vou misturar. Gente, fica uma babinha muito boa. Sério. Eu estou com pré-shampoo no cabelo. Eu já coloquei. Vou deixar... Deixei agindo por meia hora. Vou lavar o cabelo e vou aplicar essa misturinha aqui. Não fica cheiro não, tá, gente? Não fica cheiro de quiabo não. Olha só. Que beleza! Vou lavar e depois eu mostro o resultado para vocês. Então, gente, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui. Eu estou no banheiro, tem uma iluminação aqui na frente. Eu vou tentar mostrar para vocês o meu cabelo, como é que está, ó. Está sujo. Ó. Está bem sujo mesmo. E ele está, assim, áspero, sabe? Ó, não sei se dá para vocês verem aí. Ele está bem áspero, com as pontas bem secas, bem espigadas, assim. Então, eu vou lavar o meu cabelo agora. Eu vou lavar com esse shampoo aqui, ó. Da Dabelle. Tá? E vou condicionar com esse aqui depois que eu usar a máscara de quiabo. Tá bom? Vou lavar e vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Então, bora, bora, bora. Então, gente, ó. Lavei o cabelo. Tirei o excesso de água, tá? Deixa eu colocar ele pendurado aqui. Ó, lavei. Tirei todo o excesso. Ó, meu cabelo está úmido, tá? Eu lavei com esse shampoo aqui, ó, que eu já indiquei para vocês, que é o meu cronograma perfeito da Dabelle. Lavei com ele. E agora eu vou aplicar a misturinha, ó, do quiabo com o iamasterol, tá? Gente, fica bem fluida mesmo. Vocês podem escolher uma máscara mais densa, entendeu? Eu escolhi o iamasterol porque, se eu não me engano, é a máscara que eu tenho aqui menos potente. Tenho a escala de banana também. Mas eu não queria fazer uma mistura de quiabo com banana, né? Por isso que eu escolhi o iamasterol. Mas se vocês tiverem uma máscara mais densa aí, para não ter que ficar tão ralo, vocês podem usar. Ó, o segredo é enluvar bastante os fios. Então, vocês separam mecha por mecha e vai enluvando como se não houvesse o amanhã. Esse é o segredo, tá? Me perdoe pelo cenário, a iluminação não está tão boa. Mas é o que tem para hoje. Eu vou gravar... Estou gravando esse vídeo aqui. Depois que eu gravo ele, eu vou tacar um reboco na cara para gravar outro, gente. Vou aproveitar e vou gravar outro. Aproveitar que não tem vizinho escutando som alto. Aproveitar que não tem cachorro latino. Tem que aproveitar. Fazer conteúdo. Vamos enluvar, gente, ó. Separa aqui, ó. Gente, essa hidratação de quiabo, ela deixa um brilho. Ela deixa, assim, o cabelo alinhado. Ela repõe bastante água nos fios. É muito boa, gente. Eu gosto. Muito boa. E, ó, não fica cheiro de quiabo, não, tá? Top demais. Vou botar mais um pouquinho aqui. E eu vou deixar para a Yasmin. Ela vai usar também. Vamos enluvar. Como é uma historinha caseira, gente, eu gosto de deixar de 15 a 30 minutos, tá? Então, hoje eu vou deixar 20. Nem 15, nem 30. Vou deixar 20. Ó, enluvei bastante. Assim, todo o comprimento. Eu vou pegar o quê? Vou rodar aqui. Pegar a toca. Ó. Pra ajudar a potencializar mais. Vou colocar... 20 minutos, depois eu volto. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o cabelo depois de seco, tá? Ó, eu espero que dê pra vocês verem o brilho que fica nesse cabelo, ó. Com a hidratação de quiabo, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí. Ele fica bem soltinho, gente. Brilhoso e bastante aliado, tá vendo? Ó. Assim, meu cabelo, vocês sabem que é suspeito falar, porque, né, eu usei ele. Mas, se eu usar alguma coisa no meu cabelo que não dá certo, ele também mostra. É a mesma coisa. Olha só esse brilho. Viu? Então, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, cliquem em gostei, comentem, compartilhem, ajudem a sua família a crescer, tá bom? Conto muito com vocês pra isso. Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau.